Olá, pessoal. Vamos dar início, então, aos nossos testes estatísticos propriamente ditos aqui na nossa disciplina. Para começar, nós vamos falar dos testes utilizados para avaliar a diferença entre dois grupos. Lembra quando a gente viu a estatística descritiva bivariada? Lá a gente viu três possíveis relações. Uma variável quantitativa com outra quantitativa, uma variável qualitativa com outra qualitativa e uma variável quantitativa se relacionando com uma variável qualitativa. É essa relação que a gente vai começar a tratar agora. Então, para esse tipo de relação, avaliação de dois grupos, se há diferença entre esses dois grupos, a gente tem uma gama de testes para utilizar dependendo da situação. Então, será que eu vou utilizar um teste T, um teste de Menuitney, ou um teste T com Elche, um teste T pareado ou um teste de Wilcox? Bom, para começar, é importante falar que, ao avaliar a diferença de dois grupos, o que nós vamos observar são estatísticas que nos vão dizer se essas duas condições ou esses dois grupos diferem entre si em uma ou mais variável. Então, a gente pode ter duas situações. O mesmo grupo de pessoas, elementos testados, em duas condições, tradicionalmente chamadas de A e B. Então, vamos imaginar. Eu tenho um grupo de pessoas que tem o seu peso mensurado neste momento inicial. Todas essas pessoas passam por um programa de dieta alimentar. Após seis meses, a gente vai mensurar novamente o peso dessas mesmas pessoas. E a gente vai avaliar se houve diferença no peso e, consequentemente, se a dieta alimentar teve algum efeito sobre o peso desses indivíduos. Então, observem que, neste caso, a gente está avaliando o mesmo grupo de pessoas ou elementos que foram testados em duas condições diferentes. Outra situação poderia ser dois grupos diferentes de pessoas ou elementos que foram submetidos à condição A ou à condição B. Então, eu poderia testar uma nova droga e buscar, então, dois grupos que sejam similares em características. E para um grupo eu fornecer placebo e para o outro grupo eu fornecer, então, um medicamento. E aí eu iria avaliar um desfecho, uma variável quantitativa e, então, determinar se houve diferença entre os dois grupos. Se houve diferença, é possível, então, que aquela nova droga tenha algum efeito sobre aquele desfecho que a gente está avaliando. Então, a gente pode ter essas duas situações. No primeiro caso, a gente está falando de grupos variados. O primeiro grupo está presente na segunda situação. Então, é um mesmo grupo presente em duas situações diferentes, duas condições diferentes. Na segunda situação, nós temos grupos independentes. São pessoas, são elementos diferentes participando de dois grupos. Então, se vocês perceberem, aqui a gente tem a relação de uma variável qualitativa formada por duas categorias e uma variável quantitativa, que irá ser a nossa variável dependente. Então, a nossa variável qualitativa é formada por duas categorias. Essas categorias vão indicar, por exemplo, antes e depois, certo? Ou grupo A, grupo B, dependendo da situação se temos grupos independentes ou variados. Para começar, neste vídeo, nós vamos falar da situação quando temos grupos independentes. No próximo vídeo, falaremos dos grupos variados. Bom, o primeiro teste que a gente vai ver é o teste T de Student. O teste T de Student, ele é usado para comparar a média de dois grupos independentes. Então, frisem bem isso. Comparar a média de dois grupos independentes. Então, vamos imaginar que medimos a altura de 100 indivíduos. 50 mulheres que vão compor o nosso grupo A e 50 homens que vão compor o nosso grupo B. Queremos saber se a altura média das mulheres é significativamente diferente da altura média dos homens. Então, percebam, são grupos independentes. As mulheres não vão fazer parte do grupo dos homens e vice-versa. Ok? Então, o teste T de Student, primeira característica, grupos independentes. E, neste caso, a gente vai comparar a média desses dois grupos. Como o teste T de Student é um teste paramétrico, ele também vai ter os seus pressupostos. Lembram lá do teste paramétrico que ele tem, aquelas suposições iniciais para que eles possam ser aplicados? Pois bem, e quais são esses pressupostos do teste T? Primeiro, a nossa variável dependente precisa ser quantitativa. Ela precisa ser do tipo intervalar, razão e contínuo. Com relação à variável independente, ela vai ser qualitativa com dois níveis, com duas categorias. Se tivéssemos três ou mais categorias, iríamos utilizar outro tipo de teste. Outro pressuposto é dados de cada grupo normalmente distribuídos. Então, aqui a gente vai avaliar a nossa variável quantitativa em cada grupo. Então, no nosso exemplo anterior, a gente estava mensurando o quê? A altura, certo? Então, nós vamos avaliar a normalidade da variável altura para o grupo dos homens e avaliar a normalidade para o grupo das mulheres. Se um desses grupos não apresentar normalidade, então a gente tem esse pressuposto violado. Outra característica é que os dois grupos precisam ter a mesma variância, homosedasticidade. Caso não assumam variâncias iguais, ou seja, variâncias diferentes, usaremos o teste T de Welch. Então, faltou um Ezinho aqui, né? Então, gente, uma característica. Avaliei-me a variável dependente, avaliei-me a variável independente, sei que meus grupos são independentes, avalio a normalidade. Passo em todos esses pressupostos. Quando chega na variância, eu não tenho homosedasticidade. Neste caso, então, eu não vou utilizar um teste não paramétrico. Eu tenho uma correção, que é a correção de Welch. Então, eu continuo utilizando o teste T, mas com essa correção de Welch. Ok? Bom, outra característica é que se a simetria moderada é permitida se a distribuição de dados for unimodal, sem outliers. Ou seja, se eu tenho uma variável quantitativa em um dos grupos que apresenta uma certa simetria, mas que ela não seja muito forte, então, o teste T às vezes vai funcionar bem para essa nossa situação, já que o teste T ele é um teste robusto. Ok? Mas o importante é que vocês sigam esses pressupostos de normalidade. Não tendo normalidade, a gente usa o não paramétrico. Ok? Tendo normalidade, mas não tendo homosedasticidade, a gente usa o teste T, mas com essa correção de Welch. Tá bom? E quais são as hipóteses do nosso teste T de Student? A gente falou lá no início que a nossa hipótese alternativa é aquela que traz a ideia de diferença, né? Então, aqui a hipótese nula é as médias das populações das quais os dados foram amostrados para cada grupo são iguais. Já na hipótese alternativa e considerando aqui um teste bilateral, as médias das populações nas quais os dados foram amostrados para cada grupo não são iguais. Então, como eu utilizei um teste bilateral, eu não defini a direção, né? Se é maior ou se é menor, eu simplesmente falei que não são iguais, ou seja, são diferentes. Então, se a normalidade for atendida, mas as variâncias dos dois grupos comparados forem diferentes, então eu tenho uma heterosedasticidade, iremos usar o teste T de Welch. Caso eu já não tenha normalidade desde o início, eu vou escolher, então, um teste não paramétrico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, e como que o teste T de Students funciona? Bom, o teste T é calculado obtendo-se a diferença entre as duas médias e dividindo o resultado por uma medida representando a variação nos valores para cada grupo. Essa medida de variação é o erro padrão da diferença. Então, o teste T, ele é calculado por uma fração em que o numerador é dado pela diferença entre as médias. E o denominador é essa variabilidade indesejada entre os grupos, né? Então, é um erro padrão da diferença. Quanto maior a diferença entre as médias, ou seja, quanto mais distante essas médias, maior vai ser o meu valor T, certo? Então, já que o meu numerador, ele é maior, maior vai ser o meu valor T, tá? A minha estatística. Bom, e como a gente está comparando médias, né? É interessante que a gente não fique apenas com essa média única, com esse valor pontual, né? Essa estimativa pontual. Porque imagine a seguinte situação. Imagine que a gente tivesse executado esse experimento em um outro dia, né? Com novas pessoas. É bem provável que essa média das alturas, elas não fossem iguais, certo? Então, para isso, é importante que a gente apresente um intervalo de confiança. Então, se eu observo que o intervalo de confiança, né? Para o grupo dos homens, possui interseção com o intervalo de confiança para o grupo das mulheres, essa interseção vai me indicar que não há diferença entre os grupos. Agora, se não há interseção entre esses intervalos de confiança, significa que há uma diferença da média entre os grupos. Outra forma também de avaliar os intervalos de confiança é a partir do intervalo determinado por meio da diferença entre as médias. Então, vamos imaginar que primeiro eu calcule a diferença entre as médias das alturas. Após isso, eu calculo o intervalo de confiança para essa diferença. Se esse meu intervalo de confiança ter dentro dele o valor zero, então, vamos supor, foi de menos 1,3 até 2,5. Ou seja, o intervalo de confiança contém o valor zero. Se ele contém o valor zero, ele traz indícios de que não há diferença entre os grupos, porque a diferença é zero, né? Ele contém a diferença zero, ou seja, a diferença zero e igualdade, tá? Então, a gente também pode avaliar por meio dos intervalos de confiança. Assim como a gente pode fazer essa interpretação pelo valor p, também podemos fazer pelo intervalo de confiança, que é determinar. Bom, então, no nosso exemplo de altura com grupo de homens e mulheres, a gente poderia ter um boxplot desse tipo, né? Então, a gente observa que o boxplot do grupo dos homens apresenta valores superiores comparado ao grupo das mulheres. Ao executar o teste T, uma vez que passou nos pressupostos, o valor p encontrado foi de 0,002. Como é abaixo do nível de significância de 5%, a gente rejeita a hipótese nula e diz que há evidências, né? Os dados trazem evidências de que há uma diferença estatisticamente significativa entre as médias da altura de homens e mulheres. Vamos ver este exemplo aqui utilizando o teste T no artigo Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de Pacientes em Uso de Anticoagulação Oral. Materiais e Métodos, eles falaram o seguinte, O teste T de Students foi usado para verificar as diferenças entre as médias das medidas de QBRS segundo o sexo. Então, percebam que aqui a gente tem dois grupos, sexo masculino e feminino, que são grupos independentes. E no caso, o teste T foi utilizado para avaliar a média dessas medidas, então uma variável quantitativa. Lá em Resultados, a gente observa a seguinte tabela. Então, a gente tem alguns domínios, Saúde Mental, Dor, Aspectos Emocionais, Capacidade Funcional, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Físicos e Estado Geral de Saúde. É sempre importante informar na tabela qual tipo de teste foi utilizado se você está informando o valor P encontrado. Então, aqui a gente observa que como foi utilizado no teste T de Students, foi informado também a média e o desvio padrão para cada grupo. E em seguida, informado o valor P para indicar se houve ou não diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Considerando o nível de significância de 5%, observamos que apenas os grupos, apenas as variáveis que apresentaram diferenças entre os grupos foram saúde mental e dor, já que o valor P está abaixo de 0,05. Para todos os demais grupos, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Ok? Bom, agora vamos imaginar que lá no teste de normalidade eu não tenha uma distribuição normal. Eu vejo uma grande assimetria da minha distribuição da variável quantitativa para pelo menos um dos grupos. Então, uma alternativa não paramétrica para o teste T de Students, grupos independentes, é o teste U de Mano-Whitney ou também chamado de teste de Mano-Whitney ou vocês vão ver quando a gente for analisar dados no R que eles também utilizam teste de Wilcoxon porque o nome completo seria teste de Mano-Whitney Wilcoxon. Ok? Mas aqui no nosso curso a gente vai diferenciar como Mano-Whitney porque a gente também vai falar de um teste de Wilcoxon quando tratarmos de amostras de grupos pareados. Então, esse teste ele é utilizado quando os dados não são normalmente distribuídos. Então, no caso de uma amostra que não apresenta dados normalmente distribuídos é interessante que a gente fale agora não na comparação das médias mas na comparação das distribuições porque se vocês lembrarem bem média é uma medida recomendada quando eu tenho distribuições simétricas. quando eu tenho uma distribuição normal por exemplo. Neste caso se eu não consigo utilizar um teste paramétrico significa que a minha distribuição ela é muito assimétrica. Então, a gente não vai comparar as médias mas sim comparar as distribuições. Então, no caso eu quero avaliar se a distribuição da altura dos homens difere da distribuição da altura das mulheres. E aí, no caso do teste de Manu-Hitley como é um teste não paramétrico eu tenho poucos pressupostos. Eu continuo necessitando de uma variável dependente quantitativa e de uma variável independente qualitativa com dois níveis. E também eu preciso que as minhas observações entre grupos sejam independentes ou seja quem participa de um grupo não participa do outro grupo. Agora, as minhas hipóteses serão hipótese nula os dois grupos são amostrados de populações com distribuições idênticas e hipótese alternativa os dois grupos são amostrados de populações com distribuições diferentes. Então, percebam agora eu não estou falando de média mas estou falando de distribuição. E no caso do teste de Manu-Item como que ele vai funcionar? Como eu falei para vocês o teste não paramétrico ele trabalha com essa ideia de ordenação. Então, o teste de Manu-Item ele usa os postos as posições os ranqueamentos em uma fórmula que calcula a estatística do teste essa estatística é a estatística U tá? E os scores né? Esses pontos eles são postos atribuídos aos grupos em conjunto a partir deles é encontrado um posto médio para cada grupo. Se não existem diferenças significativas entre as condições A e B então os postos devem ser igualmente distribuídos nas duas condições. Vamos ver um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente viu uma situação em que a distribuição da altura de homens ou de mulheres ou ambas não apresentaram distribuição normal e consequentemente a gente veio realizar um teste não paramétrico. E aqui no nosso exemplos tá? É só título de exemplo mesmo a gente tem quatro observações para cada grupo. Então, como que o teste de Manuitney ele faz inicialmente? Ele vai olhar valores do menor para o maior e vai atribuir esses valores rankings né? Posições. Então, se vocês observarem o grupo das mulheres é o que possui o menor valor de 1,55m. Então, eu vou atribuir aqui o primeiro ranqueamento né? A primeira posição. Logo em seguida o menor valor também é do grupo das mulheres 1,64m. Então, eu vou atribuir a segunda posição. Em seguida eu tenho empate 1,68m para o grupo das mulheres e para o grupo dos homens. Então, eu vou somar as duas posições seguintes. A gente já tinha atribuído a posição 1 e a posição 2. Então, as duas posições seguintes é 3 e 4. E vou calcular uma média. 3 mais 4 7 divididos por 2 3,5. Então, quando eu tenho empate eu atribuo o mesmo ranqueamento que é uma média dos dois ranqueamentos seguintes. Então, 3,5 e 3,5. Verifico o próximo valor que é o valor 1,70m. Como eu já atribuí, eu já gastei os rankings 3 e 4 no cálculo desse 3,5 o próximo ranqueamento então é 5. Em seguida é 1,78 posição 6 1,85 posição 7 e 1,87 posição 8. Em seguida eu vou calcular uma média desses postos desses rankings. Então, eu vou somar esses valores e vou dividir por 4 nessa situação já que temos 4 observações e vou somar esses valores e dividir por 4. Então, o posto médio dos homens foi de 6,125 em torno de 6 e das mulheres foi em torno de 2,875 em torno de 3. Então, aí ele vai comparar esses postos médios. Então, percebam, a gente não está comparando a média das alturas e sim a média dos postos. Outro detalhe importante, não é a mediana, não é um teste que avalia a mediana apesar de alguns materiais didáticos falarem isso. Aqui a gente está avaliando a média dos postos. Bom, e vamos ver então um exemplo do teste de Manuitney na prática. No artigo A influência da hipertensão arterial na qualidade de vida, vemos o seguinte texto. Para as variáveis quantitativas foram aplicados os testes de Manuitney e U para as variáveis binárias. Então, percebam, está correto já que se são variáveis binárias, variáveis qualitativas com duas categorias, o teste de Manuitney é adequado. E além disso, aqui no texto a gente viu, depois do teste de Komogorov-Sminor para análise da distribuição. O teste de Komogorov-Sminor, neste sentido, vai fazer o mesmo papel do teste de Shapiro-Wilk. Ele vai ser utilizado para avaliar a normalidade dos dados. Existem vários testes e eles vão se adequar dependendo da situação dos seus dados. Nesse nosso curso, como é uma estatística básica, a gente vai focar apenas no teste de Shapiro-Wilk. Ok? Também é dito que o nível de significância estabelecido foi de 0,05. Então, aqui em resultados, na tabela 5, a gente vê uma apresentação da média e desvio padrão de cada grupo, masculino e feminino, para cada uma daquelas variáveis. Ok? E vemos, ao final, o valor P. Como eu disse para vocês, é muito importante apresentar o teste utilizado naquele caso em uma tabela quando são apresentados os valores P. Neste caso, como foi utilizado o teste de Manu-Whitney, talvez tivesse sido mais interessante apresentar no lugar de média e desvio padrão, mediana e intervalo interquartílico se os dados eram altamente assimétricos. Só que, em alguns casos, a gente acaba apresentando média e desvio padrão se existe uma diferença entre os grupos e essa diferença é um pouco mais sutil. Neste caso, a gente vê que o nosso valor P está representado aqui como 0,00. Não significa que o valor P encontrado foi igual a 0. Neste caso, eles arredondaram para utilizar duas casas decimais. Segundo a minha sugestão e o que a gente lê nas literaturas, seria mais interessante apresentar esse valor P como menor que 0,001, já que foi um valor muito pequenininho. Você não está informando que esse valor é zero, mas você traz essa ideia de que o valor foi muito pequeno. Ok? Bom, gente, então a gente finaliza esse vídeo por aqui. Na próxima aula a gente já vai, ou melhor, no próximo vídeo a gente já vai falar dos grupos variados. Tchau. Tchau. Tchau.